Música Existem quatro fases de esgotamento de endereços IPv4 e hoje estamos na fase 2, onde são alocados no máximo blocos barra 22, equivalente a 1024 endereços IPv4. Nesta fase, as entidades que recebem esses recursos podem pedir apenas um bloco adicional depois de seis meses. Mais tarde na fase 3, os blocos só serão alocados aos novos associados e também terão como máximo um barra 22. A devolução de endereços IPv4 mudou a perspectiva do esgotamento e existe mais espaço disponível para a fase 3. Com esse total, estima-se que vão haver endereços IPv4 até 2024. Por essa razão, foi proposta uma nova política para alterar o alcance da fase 2. Propõe-se em realocar os blocos de forma que as duas fases fiquem com um número mais equitativo de endereços IPv4. Esta política amplia a duração da fase 2 e mantém o critério de alocação usado até agora. Saiba mais em políticas.lacnic.net Participe das decisões em www.lacnic.net barra list barra policy Música 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 Música